Música 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 Pesso! 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 Zeraram o trinta. Pesso! 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 O que é isso? Desce! 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 A cerca já tá falando é o final Desce! 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 Vai, Ivo! Entra mais vivo! Nada aí, Ivo! Vou, vou, vou! Ei, Zep, Zep! Sai, Ivo! Sai, Ivo! Sai, Ivo! Matheus! Matheus! Nada adivinou! Nada adivinou! Não adivinou! Nosso! Sempre acabou! Obrigado. 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 Obrigado.